Sempre no primeiro segmento do nosso programa, os destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller ao vivo. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigo do Terra Viva. Correria em São Paulo hoje, né? Porque chegou ontem à noite aos postos de saúde a vacina da Pfizer e a partir de hoje o grupo dos mais idosos, que é a faixa entre 60 e 62 anos, começa a ser vacinado na cidade de São Paulo e tem muita gente aí atrás da tal da vacina da Pfizer. Aquilo que eu falei, com aquele boato que tinha surgido e depois se confirmou de que a União Europeia poderia não deixar entrar no continente pessoas que tomaram vacinas com bases chinesas, como a Coronavac nossa, o pessoal começou a buscar as vacinas alternativas que foram autorizadas no continente europeu. E daí a loucura. Se você passa em frente a postos de vacinação hoje, está uma loucura. A fila vai embora. E o trânsito já está voltando ao normal. Tudo como era antes no quartel de Abrantes. Não é assim, aquele ditado? Bom dia. Pois é, Tavinho. Muito bom dia. O pessoal correndo porque tem a preocupação, além de aproveitar essa questão da chegada da vacina da Pfizer, tem a preocupação com a falta de vacinas lá na frente. Muita gente aqui que não está conseguindo tomar a segunda dose da Coronavac, né? Acaba vaciando o Butantan, ou seja, a nossa vacina aqui brasileira, digamos assim, entre aspas. E a preocupação aumenta agora a partir dessas declarações do presidente. Muita gente temendo aí que a China acabe atrasando a entrega dos insumos, que são fundamentais para a produção da vacina do Butantan. Depois dessas declarações feitas ontem aqui, que realmente não fazem nenhum sentido. Essas acusações feitas para a China, numa hora errada, né, Tavinho? Completamente errada, mas eu acho que a China vai deixar isso, como a gente diz, barato. Vai deixar isso para lá porque a China quer continuar vendendo seus insumos, quer continuar colocando os seus produtos no mundo todo, né, no mundo globalizado. E essa retórica aí, eu acho que já virou lugar comum, eu acho, né? Essa semana tem, semana que vem tem de novo, aí depois o ministro fala. Então, eu acho, sabe, o lero-lero quando começa e não termina nunca? Que você chega para a pessoa e, ah, de novo, você vai vir com essa história? Não resolveu isso ainda, entendeu? Eu estou achando que... É discurso para a militância, né? É, é. É discurso para a militância, né? É discurso para a militância, tudo bem. Ô, Silmar, vamos agora aqui ao que interessa. A verdade é que o bom é que o Brasil está vacinando, né? E aí o pessoal que está correndo atrás da vacina da FAS, está começando a tomar hoje, lembre-se que a vacina da FAS também tem a segunda dose. E o Silmar já citou aqui que muita gente que tomou a Coronavac por conta do atraso nas vindas de insumos e a Coronavac vacinou aí a grande maioria dos brasileiros, acho que 70, 80% da população está sem vacinas para a segunda dose. Silmar, vamos ao mercado financeiro? Bom, ontem falamos aí que o mercado estava meio morno, meio devagarzinho, sem notícias, mas para hoje tem a taxa de juros do Copom, de 2,75% para 3,5% ao ano. Você já falou aqui, os economistas estão falando também que vai continuar subindo, porque o governo precisa controlar e atingir a sua meta de inflação. E aí isso tem impactos diretos no crédito, porque o período de bonança aí de conseguir dinheiro a juros baixos, eu acho que foi para o beleléu. O que você acha? Pois é, Tavi, aí já está sinalizado o próximo aumento aqui, de 3,5%, começa a vigorar a partir de hoje, para 4,25% na próxima reunião do Copom, que é agora em junho, final de junho, né? Já foi sinalizado pela própria decisão de ontem. E deve chegar até o final do ano entre 5% e 5,5%, segundo a expectativa da maioria dos analistas, né? Ou seja, começou uma escalada sem volta. Isso, claro, tem um efeito muito direto aqui no custo do dinheiro, inclusive para a nossa próxima safra agrícola. Está cada vez mais difícil também fechar a conta, fechar o montante necessário para financiar a próxima safra agrícola, até porque a demanda está aumentando. A gente já comentou isso aqui ontem, a demanda é muito grande e vai aumentar bastante, porque os produtores estão animados com os preços e pretende aumentar a área de plantio de praticamente tudo, né? Se for possível ter a área suficiente, tudo deve aumentar, porque todos os preços estão bons e a decisão do produtor vai ser difícil até escolher qual é o produto em que ele vai investir mais ou menos. É soja com preços bons, milho também, e o Brasil está precisando de uma safra grande de milho na próxima temporada. Algodão também está com preço ótimo, teve queda na última safra, agora a tendência é de recuperação. Arroz também está bom, feijão está com preços bons também. Então, a próxima safra de verão vai ser uma disputa palma a palma aqui de todos esses produtos aqui, já que o produtor está realmente animado com os preços. Então, falta dinheiro para plantar, tem que comprar insumos, precisa de crédito, precisa comprar fertilizante, precisa comprar semente, etc. Muitos produtores capitalizados já adiantaram um pouco das compras, mas não é o caso da grande maioria, até porque os custos aumentaram muito também. Os preços estão bons, mas os custos também aumentaram. Então, também aumenta a necessidade para comprar todos esses insumos. Situação complicada. É bem, Silmar, só tomando um ponto aí que você citou, já está previsto o próximo aumento da Selic para 4,5%, ou seja, vai ser mais 0,75%. São duas patacadas... 4,25. 4,25. 4,25. De 3,5% para 4,25%, isso. Mas é mais 0,75%. Ou seja, são duas patacadas uma vez só que o governo dá, significa que há uma necessidade urgente de controle da inflação. Porque depois você sinalizou, como os economistas, para o final do ano, talvez uma taxa Selic de 5, 5,5%. Quer dizer, o governo, na verdade, vai sondar como é que se comporta o mercado, se não vai continuar dando as patacadas. E a inflação está com tendência, conforme até eu citei aqui, os preços subindo, os preços estão bons, não tem chance de quedas no curto prazo, e isso, claro, tem impacto na inflação. Os preços dos alimentos, consequentemente, impactam no índice da inflação. Então, é quase inevitável que o governo, quer dizer, que o Copom, o Banco Central, continue aumentando os juros para tentar conter o impacto disso no índice inflacionário, que não vai ser fácil. Mas o agravante, que a gente já vem alertando, e não é problema nosso, é problema de São Pedro, porque o clima está prejudicando aí milho, cana, café, mandioca e outras culturas. Quer dizer, falta de produtos significa preços mais altos também. E a nova bola da vida aqui é o café, que se parou ontem da gente, subiu quase 7%. Hoje está um pouco mais calmo o mercado, mas o fato é que tem uma preocupação muito grande com a safra deste ano, e estamos já com a próxima safra brasileira também. Falta chuvas, é o clima impactando também na produção de café, especialmente do arábica, café arábica aqui em Minas Gerais, situação extremamente crítica. Para complicar ainda mais, tem, está surgindo, estão surgindo protestos na Colômbia, que é o segundo maior produtor de arábica do mundo, concorrente do Brasil, e está afetando a logística de exportação dos colombianos lá. Além de problemas que estão acontecendo na própria safra colombiana, com muita infestação de ferrugem, pode afetar bastante a produtividade dos lavores. Então está se juntando aqui um problema de clima no Brasil, com problemas específicos lá da Colômbia, que é o segundo maior produtor e exportador, e tudo isso faz com que os preços disparem dessa forma. Aqui no mercado interno, também, preços do café atingidos pela primeira vez na faixa dos R$ 815,00 por saca de 60 quilos, no caso do Arábica, aí na região do Cerrado Mineira. Então o preço recorde para o café não tinha sido atingido até agora, basicamente em função dessa escalada do mercado internacional e da preocupação interna aqui com o efeito da seca na produção do Brasil. É, e vai chegar na gôndola do supermercado também. E as nossas commodities, rapidamente, Ursulmar, como é que, o que temos? Até há pouco tudo em alta também, mantendo o comportamento de um sódio, 0%, 0% agora há pouco. O que é que se caga o trigo, uma queda de 1,4%. Nova Iorque sobe o algodão, também preocupação com o clima, nesse caso lá nos Estados Unidos. O café arábico agora deu uma pausada, o pessoal deveu vender um pouquinho, então hoje está estável, estava estável por enquanto, depois da alta de quase 7% no dia de ontem. Açúcar está subindo também, preocupação com a falta de chuvas aqui no Brasil, 0,2%, chuvas que afetam nossos canaviais. Suclaranja também sobe 1,4%, cacau e osso subindo também 0,4%. Na contramão aqui, Tavinho, o dólar está caindo bastante hoje, agora há pouco queda de 1,3%, R$ 5,30, efeito direto da aumenta da taxa de juros. Por quê? Quando aumenta a taxa de juros aqui no Brasil, só atrai mais investimentos internacionais, então é dólar entrando, isso acaba pressionando a cotação aqui dentro da moeda americana e o dólar, portanto, cai bastante. Isso ajuda a amenizar o efeito interno das altas externas, das principais commodities, ou seja, não sobe aqui na mesa a proporção que sobe lá fora. Ok, Silmar, obrigado aí pelas informações. Amanhã, sexta-feira, a gente conversa de novo no primeiro segmento do nosso programa. Tchau. Até amanhã, Tavinho. Obrigado.